Abertura Batei aquele. A glória é minha! Patriots, venha todo na vitória. Ele está aqui! Ele está aqui! Luta o pessoal da boleta! Estou ouvindo, senhor! Meu sangue está cheio de honra! Agora você não assusta mais ninguém! Luta o pessoal da boleta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Atirem armadura, direito humano. Alido, mata a esquerda! Temero, mata a esquerda. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Eu me cheiei aqui, pela vida Cuidado o fogo Fica parado Abertura Abertura Só preciso de um... Não tá certo Neste escudo já era! Neste escudo! O que eu vou fazer ele sair dali? Neste escudo! Neste escudo! A entrada desta arma AA exige uma fonte de energia para o elevador abaixo dela. A segunda arma AA está pronta para negócio. E com pronta, eu quero dizer... Vamos! Neste escudo só de jogar em Manaus! O que aconteceu aqui no Cranja de Baneu? Em Cara a Baneu? Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.